Fala, galerinha! Paulada voltou, bicho! Espero que vocês tenham tido um Natal maravilhoso, espero que vocês tenham tido um ano novo maravilhoso e que nós tenhamos agora um 2021 diferente, melhor e, claro, não esqueça dos aprendizados que nós tivemos no ano 2020. Moçadinha, tô aqui hoje pra te falar um pouquinho a respeito da provinha da Unicamp que nós temos agora aí dia 6 e dia 7 de janeiro, já, já, né? Tive a oportunidade, moçada, nesses dias aí de recesso que nós tivemos, Paulada estudou bastante a prova da Unicamp e, óbvio, que a partir daí consegui trazer algumas informações que possam te ajudar na prova da Unicamp no dia 6 e no dia 7. Pra que nós possamos começar nossa história, moçada, eu trouxe aqui, inicialmente, algumas informações importantes pra que vocês possam ressaltar juntamente com Paulada. Nós estamos chiques, né, moçada? É outro nível, olha lá. Galerinha, a live que eu assisti referente ao diretor executivo da Conveste, cujo nome é José Alves de Freitas Neto, ele foi entrevistado por uma jornalista da própria Conveste, chamada de Juliana Sangion, não sei nem se pronuncia assim o sobrenome dela, mas acredito que sim, e a partir daí obtive algumas informações importantes pra passar pra vocês. Moçada, esse ano de 2020, nós teremos 77 655 mil candidatos concorrendo a 69 cursos que a Unicamp acaba oferecendo, sem dúvida alguma. Galerinha, no dia 6 de janeiro e no dia 7 de janeiro, nós teremos, em cada um dos dias, uma prova de múltipla escolha que nós teremos aí 72 questões, então uma mudança pro ano de 2021. Eram 90 questões num único dia, esse ano, portanto, serão 72 questões no dia 6 e 72 questões diferentes. Segundo o nosso querido José Alves, o padrão da prova vai ser o mesmo, tanto no dia 6 quanto no dia 7. Essa prova, moçada, ela está dividida em 72 questões, 12 questões de português, 12 questões de matemática, 8 questões de biologia, 8 questões de física, 8 de química, 8 de geografia, envolvendo a parte de sociologia, 8 de história, também envolvendo a parte de filosofia, e lógico, 8 questõezinhas de inglês, totalizando, portanto, 72 questões. Tanto no dia 6 quanto no dia 7, isso vai acontecer. Provas diferentes, mas segundo o nosso querido José Alves, o padrão será o mesmo. Moçada, no dia 6, a prova vai ser executada para as pessoas que concorrem aos cursos de ciências humanas e suas tecnologias, desculpe, ciências exatas e suas tecnologias, e a galera de ciências humanas e artes. Totalizando um número de 34.24, moçada, 34 mil inscritos para concorrer por essas vagas que estão associadas no dia 6. No dia 7, nós teremos a galera das ciências humanas e saúde, e aí totalizando o número de candidatos, de 43.631 candidatos. Moçada, é bastante coisa para que nós possamos observar. Bom, alguns dados técnicos para que vocês possam identificar. Agora, moçada, segundo José Alves, a prova da Unicamp, segundo dados e informações citadas por ele mesmo, ela pretende não cobrar aqueles rodapés de livros, aqueles conteúdos mais dificultosos, de forma mais específica. Mas isso não significa, segundo José, que a prova vai ser mais fácil, mais simples. Eles pretendem seguir o mesmo padrão. Os conteúdos que serão cobrados serão os mais básicos, mais triviais, só que com questões muito bem elaboradas, segundo dito por ele. Então, moçada, frase dita por José Alves, de Freitas Neto. Ele disse que vai ser um grande desafio para os elaboradores de questões para tentar manter o mesmo padrão da prova da Unicamp, mesmo cobrando estes conteúdos um tanto quanto mais, digamos que, básicos, triviais. Show de bola? Dadas estas informações, agora me sinto muito à vontade para começar a falar um pouquinho com vocês a respeito das nossas dicas, dos nossos temas de vestibular. Mas antes disso, produção, roda a vinheta! Eita, moçadinha! Agora nós chegamos para o momento, o ápice do nosso videozinho que está sendo proposto aqui para vocês. Especificamente, então, nós falaremos um pouquinho sobre as magníficas e tão importantes dicas, temas que estarão vinculados à prova da Unicamp, possíveis temas. Galera, aproveito a oportunidade para citar para você o seguinte, os temas e assuntos que nós discutiremos aqui hoje, especificamente para a Unicamp, isso não significa que são assuntos que estarão somente na prova da Unicamp. Podem servir também como dicas e revisões para outros vestibulares que vocês vão vivenciar. Mas, hoje, a dica específica é a Unicamp. Moçadinha, Paulada teve a grande oportunidade de mostrar para vocês, eu, ao longo destes dias, neste recesso que nós tivemos, eu estudei as provas da Unicamp e, consequentemente, fiz uma análise estatística das provas que nós tivemos desde 2011 até 2020. Isso já nos dá um padrão importantíssimo relacionado à prova da Unicamp. Galerinha, para que vocês possam observar, contabilizando todas as questões de 2011 até 2020, nós tivemos o seguinte, 16 questões estão vinculadas ao tema genética, dentro desta genética existem questões de genética molecular, associado, por exemplo, à síntese proteica, questões relacionadas ainda à molécula, à molécula de DNA quanto à sua estrutura, ou seja, questões que vinculam-se moléculas de DNA. Além desta história, a genética também está pautada em algumas questõezinhas relacionadas às leis de Mendel, primeira lei, possíveis variações, alguns detalhes que, pautados nas ideias de Mendel, puderam ser explicados, obviamente, de forma genética para o mundo científico. Citaremos alguns desses fatores. Então, genética, 16 questões, aproximadamente 18% das questões que estiveram dentro desse bloco de 2011 a 2020, 18% genética. Show? Galerinha, a ecologia, nós tivemos 13 questões, aproximadamente 15%, dentre essas questões, muitas questões relacionadas a fluxo de energia, fluxo de matéria, questões relacionadas à sucessão ecológica, questões que envolvem alguns agravos ambientais, portanto, discutiremos alguns temas importantes para vocês. Além disso, dentro da citologia, moçada, a citologia, ela traz 11,5% das questões dentro deste bloco, citologia. Questões básicas de mitose, meiose, questões que envolvem organelas, estrutura celular, organização celular. É, moçada, portanto, questõezinhas que são bem cobradas, clássicas por aí. E a Unicamp não está sendo diferente, também cobrando esses assuntos que são importantes, base, consequentemente, para a biologia. Além disso, na zoologia, nós tivemos 10 questões, também aproximadamente 11,5%. Bicho, a Unicamp gosta da zoologia trabalhando de que maneira? Comparando um grupo com outro, um grupo animal com outro, característica fisiológica, utilizando cladogramas. Portanto, serão dicas que nós discutiremos aqui na sequência, juntamente com vocês. Galerinha, para nós concluirmos aqui a história. Fisiologia animal envolvendo tanto invertebrados, quanto vertebrados, e, consequentemente, nós que somos os seres humanos. Questõezinhas de comparação de fisiologia entre os grupos. É, moçada, isso é importante. Além disso, questões associadas à fisiologia humana. Tivemos questões relacionadas a sistema circulatório, tivemos questõezinhas de sistema excretor. É, moçada. E hoje, Paulada vai trazer algumas outras possíveis dicas que ainda não estiveram lá. Quem sabe, nós vamos acertar. Né? Além disso, parasitologia. Esse é um tema que eu gostaria de exaltar. Você percebeu? Nove questões, de 2011 a 2020. Praticamente, todo ano, tem uma questãozinha de parasito. Ou é vírus, ou é bactéria, ou é protozoário, ou é verme. Galera, esse ano eu tô chutando forte aí, algo relacionado a alguma doença viral, que possa estar vinculado à contaminação, por exemplo, parecida com a da Covid-19. Quem sabe, né? Portanto, possibilidades que nós discutiremos também na sequência. Bom, galerinha, além disso, entramos na botânica. Ah, deliciosa a botânica. Paulada tem um carinho imenso. São nove questões, 10,3%. Ó, vou até entrar aqui agora pra discutir um negócio legal da botânica. A botânica não é o assunto que mais cai na Unicamp, mas é o assunto que tem mais crescido em número de questões na Unicamp nos últimos anos. Questões relacionadas reprodução de angiosperma, básico titular. Galera, entrando aqui na botânica, questões de histologia vegetal. Sabe aquele tema da histologia que se acha difícil, que muitos acabam nem estudando? Bicho, a Unicamp gosta de histologia vegetal. Portanto, citarei alguns temas relacionados a essa história. Bom, galerinha, posteriormente, nós chegamos. Questões de evolução, basicamente conceituando Darwin, conceituando neodarwinismo, mecanismos de especiação. A Unicamp é apaixonada por especiação simpátrica, que é aquela especiação que ocorre dentro de um mesmo meio, portanto, vinculado à tal evolução. Histologia animal, já tivemos questõezinhas de tecido ósseo, tecido adiposo, que é um tecido conjuntivo, portanto, histologia presente uma vez ou outra na provinha da Unicamp. E também, tivemos até uma questãozinha sobre a origem da vida, vinculando a possibilidade de água para que tenha vida, pautada especificamente nas ideias de Oparinho. Moçadinha, o fato de eu ter colocado esta análise estatística é para que você, vestibulando, vestibulanda que está aí me vendo e me ouvindo, possa padronizar e intensificar os seus resumos, as suas revisões dentro daquilo que mais caiu na Unicamp, dentro dos temas que mais estiveram presentes. Portanto, paulada, você acha que a embriologia, existe possibilidade de cair? Sim, mas não é o momento de você ficar gastando tanto tempo com a embriologia, sendo que quase não tivemos praticamente a embriologia na Unicamp. Então, sejamos inteligentes. Essa é a ideia. Revisar aquilo que mais cai ou que mais caiu ao longo destes anos de 2011 a 2020, onde nós temos questõezinhas testes relacionadas à provinha da Unicamp. Show de bola? Legalzão? Análise tranquila, estabelecida, portanto, agora, vamos socar bota nas dicas importantes, nos possíveis temas importantes, né, moçada? Espera lá, a produção vai me dar uma toalhazinha aqui, ó. Tá calor aqui, né? Precisamos usar aí mais o ventilador, o ar-condicionado, né, moçada? Coisa linda, show de bola. Vamos lá. Galerinha, olha lá, ó. Tranquilão? Então vamos agora. Ah, bicho, agora nós vamos começar a socar a bota de forma geral. Moçadinha, quero começar pela citologia. Vamos lá? Quem sabe, Pauladinha, consegue... Sabe aquele tema que geralmente sempre está presente? Pois é, moçada, quem sabe possa estar também na provinha da Unicamp. Galera, conceitos básicos, importantes, quero começar falando células procariontes, organização celular. Vocês estão observando aqui uma maravilhosa bactéria. Galera, dentro deste primeiro padrão, o que que eu gostaria que você, aluno vestibulanda, jamais esquecesse? Quando nós falamos de um fator relacionado a células procariontes, as células, elas são desprovidas de núcleo, não tem organização nuclear, fechou? E além disso, o material genético, que é o nucleóide, que corresponde a este conjunto de DNAs, não são muito numerosos não, viu moçada? Mas é um emaranhado de moléculas de DNA que estão vinculadas a serem chamadas de nucleóide. Ah, que legal, né? E além disso, nós observaremos este material genético disperso, mergulhado, portanto, na parte líquida, desta célula. Galerinha, importantíssimo, qual a organela importante que nós encontraremos nos seres procariontes? Os magníficos ribossomos, importantes pela síntese proteica. Paulada, me dá exemplos de seres procariontes? Claro, as bactérias, as árquias, as cianobactérias, portanto, toda essa galera são definidos desta forma. Show? Legal. Galerinha, uma segunda condição para que nós comparemos de forma significativa são as células eucarióticas, né? É, moçada, olha só. Galera, uma célula eucarionte, existem várias hipóteses que estão relacionadas à possibilidade de formação deste núcleo, invaginações de membrana proposta por Robertson, né? Enfim, galerinha, este núcleo agora que está presente, portanto, definimos células eucariontes. Ou seja, o que é uma célula eucarionte? É aquela que será portadora de um núcleo de forma organizada, que vai apresentar características padrões. Paulada, o que é importante que nós saibamos? São portadores, então, de núcleo, não esqueça, e além disso, várias organelas, dentre elas, retículo endoplasmático, liso e rugoso, né? Lembrar que o liso é importante para transporte de componentes dentro da célula. É, moçada, um conjunto de membrana interna que aumenta a superfície interna da célula, palco de reações enzimáticas. Além disso, o rugoso, fundamental na síntese de proteína. Não podemos esquecer de mitocôndria e cloroplasto. Mitocôndria, respiração celular, produção de energia, né, moçada? Cloroplasto, fotossíntese em algas, plantas. É, moçada, importantíssimo. Você lembra de uma organela chamada de centríulo, que não é membranosa? Conjunto de tubinhos de proteína, microtúbulos? Pois é, bicho, o centríulo, ele está associado em formação daquele filamento proteico, que permite a divisão do material genético, produção de cílios, flagelos. É, moçada, quanta coisa boa! E o sistema golgiense, lembra dele? O sistema golgiense, ele está intimamente associado em empacotar, colocar, portanto, dentro de vesículas e secretar conteúdos para o meio externo. basicamente, algumas organelas para que vocês pudessem lembrar. Agora, vamos destacar o núcleo, que é esse que eu acho que pode aparecer para você na provinha da Unicamp. Galera, peguei esse núcleo e ampliei para que vocês possam observar juntamente comigo. O núcleo, ele é composto obrigatoriamente, eu vou repetir, obrigatoriamente, composto de um envelope nuclear formado por uma bicamada fosfolipídica, presença de poros nucleares que vão permitir com que conteúdos internos do núcleo possam sair ou conteúdos possam entrar. Além disso, moçada, o próprio material genético que nós chamamos aqui de cromatina porque ainda ela está desespiralizada e, por fim, o magnífico ou quase por fim, o magnífico nucleolo paulada. Eu digo oi. O que é o nucleolo? É uma região do núcleo onde tem um material genético responsável por produzir um monte de RNA ribossômico. Chamamos de zona SAT ou região organizadora do núcleo. Maravilhoso! E, por fim, o tão conhecido nucleoplasma ou cariolinfa que é a parte líquida que está dentro do núcleo. Se ligou? É, moçada, isso é organização nuclear. Paulada babou. Isso chama-se organização nuclear. Não dá para você chegar na prova da Unicamp sem ter esses dados. Agora, haha, pautado nestas duas comparações de procariontes e eucariontes, eu gostaria de trazer para você uma teoria importante, moçada, importantíssima, proposta por uma pesquisadora. Vamos lá? Teoria endossimbiótica. Lin Margulis. Você já ouviu falar em Lin Margulis ou não? É, ela trabalhou com taxonomia, classificação dos seres vivos. A última classificação que nós temos está associada com esse ser humano. É, moçada, Lin Margulis. Show de bola. 1981, ela propôs para nós o que nós chamamos de teoria endossimbiótica. Galera, o que é teoria endossimbiótica? Olha que figurinha bonitinha para que nós possamos identificar. Segundo esta teoria, ela diz o seguinte, que organelas como mitocôndrias, inicialmente, eram seres procariontes, bactérias, que conseguiram, obviamente, serem incorporadas por células eucariontes e a partir daí, essas bactérias vivendo nas células eucariontes foram muito positivas devido ao fato de produzir energia disponível para esta célula e por esse motivo hoje, nós encontramos as mitocôndrias presentes nas células eucariontes. Então, por favor, moçada, mitocôndria é teoria endossimbiótica, era uma bactéria que invadiu durante o processo de formação de células eucariontes acabou invadindo e está vivendo junto. Um mutualismo, né? Ótimo. Posteriormente, o que nós identificamos? Então, aqui, a célula eucariótica não fotossintetizante, protistas, fungos, animais, portadores de mitocôndria. Show de bola. Agora, nós tivemos uma segunda vertente que é o seguinte, galera, além das possíveis mitocôndrias que estão presentes já na célula eucariótica, um outro grupo de seres procariontes, por exemplo, cianobactérias, acabaram invadindo a célula eucariótica, já portadora de mitocôndria e a partir de hoje nós temos o quê? Uma célula vegetal, uma alga, que é portadora de um cloroplasto. Ah, paulada! Então, tanto mitocôndria quanto cloroplastos foram incorporados ao longo da evolução nas células eucarióticas. Isso. O que que nós temos de prova pra tentar pensar que essa teoria ela realmente é algo viável e verdadeiro? Moçada, tanto cloroplasto quanto mitocôndria são portadores de material genético. Tanto mitocôndria quanto cloroplasto são portadores de ribossomos e, portanto, apresentam capacidade de autoduplicação sem depender plenamente das condições das células. Ah, moçada, que coisa importante. Então, guarde com carinho teoria endossimbiótica. Legal? Olha quanta coisa boa na citologia nós já tivemos oportunidade de discutir. Vamos prosseguir, moçada? E agora o negócio tá esquentando, hein, bicho? Literalmente tá esquentando. Vamos lá. Galerinha, agora nós vamos entrar num fator importante. Peraí que o Paulada vai dar uma beiçada na água aqui. Segura aí. Nós vamos entrar num fator importante agora que nós definimos como fotossíntese. Vem cá. Você tem dúvida que a fotossíntese ela vai estar presente em algumas das provas? E o que você tem que saber relacionado a esta maravilhosa fotossíntese? Galerinha, vem comigo. A fotossíntese, como todos podem saber e lembram, ela é realizada por algas, cianobactérias, plantas, de forma geral. Utiliza energia luminosa para produzir matéria orgânica, consequentemente, na forma de glicose. Opa, então isso é importantíssimo. A plantinha absorve energia luminosa, passa por um processo fotossintético altamente sofisticado e a partir daí você tem produção de glicose. Fechou? Então guarde. Agora, dentro desse aspecto existe uma equação. Galera, decora, hein, bicho? Decora essa equação para o Paulada, por favor, e para a sua prova. Fotossíntese, 6 CO2 mais 12 águas, utilizando energia luminosa, a gente produz glicose, oxigênio e água. Esse oxigênio, consequentemente, é o que pode ser eliminado para a atmosfera. Show de bola? Legal! Galerinha, respiração celular aeróbica. Eita, que beleza, bicho! Aeróbica, porque precisa do oxigênio. Pauladinha, quem são os organismos que realizam respiração celular aeróbica? Moçada, praticamente todo mundo. Claro que existem organismos que são somente anaeróbicos, mas uma grande parcela dos seres vivos serão capazes de realizar respiração celular aeróbica. Vamos lá? Promove a degradação, bicho, total, total, da molécula de glicose, tendo um rendimento energético gigantesco, né, muito elevado, consequentemente, na presença de oxigênio. Então, isso é respiração celular aeróbica. Agora, vem comigo, olha lá, moçadinha, e a equação? Bicho, é exatamente o inverso, né? São processos fisiológicos celulares que se complementam. Olha lá, glicose, oxigênio, água, não foram os produtos lá da fotossíntese? Agora estão sendo utilizados como reagente para fazer o quê? Produzir CO2 e água. A equaçãozinha está balanceada, bonitinha, e é assim que você precisa memorizar, hein, moçada? A chance grande destes dois fatores estarem presentes na provinha do 6. Então, galera, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos comparar estes dois processos fisiológicos relacionados com as organelas respectivas, obviamente, onde eles acontecem? Então vem comigo, olha lá. Eita, que coisa maravilhosa, moçada, olha só. Nós temos aqui um cloroplasto e temos aqui uma mitocôndria. Tranquilão? Estrutura básica, tá? Galera, não coloquei material genético, ribossomo, nada disso, porque aqui não é o que nos importa, beleza? Mas olha lá, este tal cloroplasto, ele é composto por essas bolachinhas aqui que são membranosas, que estão empilhadas, chamadas de tilacoides, né? Na extremidade, na superfície dessas membranas, estão as clorofilas, complexo antena, chamamos, né? Vai ser excitado por luz, todo o processo que você já conhece. Dentro do tal cloroplasto, nós encontramos o estroma. Vamos para a mitocôndria. A mitocôndria, ela vai ser portadora de duas estruturas membranosas, existem duas membranas, tanto quanto o cloroplasto, né? E aí nós encontraremos o seguinte, a parte interna da mitocôndria, chamamos de matriz mitocondrial, onde existe a porção de dissolução e aloplasma, enfim. E além disso, estas invaginações membranosas, correspondendo às cristas mitocondriais. Anatomia fácil, básica pra você lembrar. Agora, vamos comparar os processos. Cloroplasto, nós observaremos a ocorrência de fotossíntese. Mitocôndria, respiração celular, neste caso, claro, aeróbica. Galera, luz é assimilada, incorporada essa energia pelo cloroplasto. A partir do processo fotossintético, você tem dois produtos importantes, glicose e oxigênio. Show? Esta glicose e oxigênio vai ser utilizada pela mitocôndria pra fazer o quê? Produzir energia na forma de ATP, e é um monte de ATP, tá? Uma parte dessa energia vai ser perdida na forma de calor, não tem como, reação produz calor, né? E a partir daí, não todas, neste caso, é claro. E a partir de então, você tem ainda como resíduo, além da energia, água e CO2, que pode ser utilizado novamente pelo cloroplasto. Estabeleceu a relação entre as duas organelas? Legal, hein, moçada? Show de bola, hein, bicho? Não pode pipocar com isso daqui. Agora, pra que nós finalizemos de uma vez por todas este momento de respiração, fotossíntese, eu quero dar uma pincelada rápida no processo fotossintético. Vem com paulada, moçada. Olha lá, galerinha, a fotossíntese, ela será pautada em dois momentos importantes. A fase, chamamos de fotoquímica, é, bicho, também chamada de fase do claro. Por que assim chamada fotoquímica ou fase do claro? Porque aqui, a luz será obrigatória pra que este momento possa acontecer. Galera, aonde ocorre este mecanismo fotoquímico? Nós observaremos isso acontecendo nos tilacoides. Beleza? Ótimo. Como que acontece de forma geral? Você tem a presença de luz, olha lá, na fase fotoquímica. Você tem, na presença de luz, você vai permitir com que a clorofila seja excitada, vai liberar elétron, vai promover a produção de ATP. Beleza? Então, na fase fotoquímica, como um dos produtos já o ATP. Outro componente importante que entra nesta fase, moçada, chamada fotoquímica, é a água. A partir da degradação dessa água, chamada de fotólise da água, nós observaremos a produção do oxigênio. Então, peraí, eu disse, peraí, o oxigênio que é liberado na fotossíntese, ele é proveniente de quem? Da molécula de água. Ah, moçada, que lindo isso. Portanto, prosseguamos. Além disso, nós observaremos um mecanismo de reação que vai permitir com que ocorra a formação de uma molécula chamada NADP. É, moçada, é a tal molécula transportadora de hidrogênio. Então, peraí, então, pra guardar, na fase fotoquímica, entrou luz, entrou água, produziu oxigênio, ATP e NADPH. Show? Chegamos na segunda etapa, moçada, olha lá, agora sim, escubinho, coisa linda. Fase química chamada de escuro. Por quê? Aqui não vai precisar de luz. Fechou? Ah, mas tem que ocorrer no escuro? Não, moçada, não necessita da presença de luz. Onde acontece? Lá dentro do cloroplasto, na região que chamamos de estroma. Legal? Vamos ver o que acontece? Tá chegando ATP, tá chegando NADPH. Este hidrogênio vai ser utilizado na produção de glicose e essa energia também. Olha lá, galerinha, entrou CO2, lembra dos estômagos, eles abrem, promovem captura de CO2, permite produção de água e além disso, produção de glicose, né moçada? Olha aqui, este carbono, hidrogênio, oxigênio e a energia para que isso aconteça. Tá tudo aí. Belezão? Legal? Resumão, show de bola? Pode cair, bicho, você vai deitar o cabelo. Beleza, moçada, mais um tema importante para a sua possível prova da Unicamp. Vamos prosseguir? Vamos lá. Galerinha, um detalhe interessante, todo esse ATP que foi utilizado na fase escura ou química, ele vai ser quebrado em ADP mais PI e ele volta para ser utilizado na fase fotoquímica. E o NAD, mesma coisa, né? Ele deixa o hidrogênio e depois volta para lá para poder, obviamente, finalizar o processo ou reiniciar esse processo. Olha que bonitinho, moçada. Coisa linda, não é? Portanto, dessa forma, nós definimos este processo fisiológico maravilhoso. Galera, não desanima não. Nós estamos chegando aí, passamos da metade da nossa história, temos alguns outros aspectos importantes para ressaltar. Vamos lá? Boa. Galerinha, variações da primeira lei de Mendel. Entramos na genética. Todos vocês conhecem a primeira lei, a lei da segregação, em que os pares de fatores, assim chamados por Mendel, hoje chamamos de genes, eles segregam. durante o processo da meiose, durante a formação dos magníficos gametas. Então, lei da segregação. Mas na primeira lei, o Mendel, ele só trabalhava com um par de genes. Era assim, moçada, perfeito? E a partir desta primeira lei, nós tivemos algumas variações da primeira lei de Mendel. Uma delas, importantíssima, é o que nós chamamos de codominância. O que é uma codominância? É uma herança genética pautada na primeira lei, só que, não existe dominância, relação de dominância e recessividade entre os genes. Ah, paulada, vou te dar um exemplo de uma espécie de bovinos. Olha lá, moçada, chamada de ruão, né? Você tem aqui o bovino que nós chamamos de vermelho, ele é definido por um par de genes Bzão-Bzão, beleza? E um outro tipo de bovino, da mesma espécie, é claro, condicionado pela cor branca, definido pelo par de genes Bzão-Bzão. paulada, mas não tinha que ser um dominante e outro recessivo? Galera, codominância não tem essa relação de dominância e recessividade, recessividade, né? Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos botar esses dois caras para cruzar e nós estabeleceremos como resultado o quê? Bzão-Bzão, que vai permitir a formação de um bovino chamado de ruão. Só que observe comigo que é o seguinte, rapidinho. O heterozigoto, ele produziu alguma manifestação fenotípica inédita que não existia anteriormente? Não, moçada, no mesmo animal nós tivemos o quê? A manifestação do branco e, concomitantemente, no vermelho. Isso é codominância. Você não produziu um fenótipo completamente novo e inédito. Não, você permitiu que os dois que já existiam pudessem ser manifestados agora no mesmo organismo devido estar vinculado a uma heterogeneidade. Legal. Galerinha, vem comigo, olha só. Quando nós cruzamos dois ruão Vb com Vb, você tem uma relação, uma proporção fenotípica que é a seguinte, um vermelho para dois ruão para um branco. Portanto, aquela proporção da primeira lei que vinculava a dominância e recessividade, lembra? Três para um. Aqui não. Na codominância é um para dois. Para um. Estou falando de manifestação fenotípica, né moçada? Show de bola? Entendeu? Você ligou? O que é codominância? Questãozinha disso é clássico na prova da Unicamp. Só que, você vestibulando, você vestibulando, você não pode titubear, você tem que se ligar nisso aqui. Herança intermediária é a mesma coisa que codominância? Não, 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 não. Ambos não vão apresentar dominância entre os gêneros. Porém, olha a diferença da herança intermediária. Olha o nome. Tem uma plantinha que manifesta coloração branca nas pétalas, azão, azão. Tem uma outra plantinha manifestando pétalas vermelhas. Bezão, bezão. Show? Paulada, não tinha que ser o dominante e o recessivo. Galera, aqui não tem relação de dominância e recessividade. Quando nós cruzamos esses dois indivíduos, ele produz um fenótipo diferente, intermediário em relação àquele que existia. Olha como é diferente. Esse aqui, misturou os dois no mesmo indivíduo. Aquele produziu algo diferente. Se ligou? Ótimo. E aí, quando nós cruzamos agora as duas plantinhas rosas, que tem genótipo heterozigoto, nós teremos um bezão-bezão, que seria o vermelho, para dois azão-bezão, que seria dois rosas, para um branco. Ou seja, a proporção é a mesma da codominância. Um para dois para um. Porém, na herança intermediária, você criou um fenótipo diferente dos dois que existiam. Cara, eu fico até emocionado em falar isso para vocês. isso vai aparecer em alguma prova, tenho certeza do que eu estou falando. Show de bola? Vamos prosseguir? Paulada vai dar uma beisada aqui na água, hein, moçada? Olha lá, ó. Rapaz, quanto tema bom nós já passamos, né, moçada? Vamos falar agora um pouquinho. Ah, meu amigo, minha amiga, vamos lá. Ah, que delícia, né? Santa água. Paulada está até fazendo propaganda aqui. Olha lá, ó. Vamos nós. Galerinha, já ouviu falar em ligação fatorial? Ó, esse tema, chamado de linkage ou ligação fatorial, ele está pautado nas ideias de Mendel, porém, ele foi criado por Thomas Morgan posteriormente às ideias mendelianas. Beleza? Galerinha, então vamos lá. Primeiro, tipo de herança genética em que podemos encontrar dois ou mais genes que estejam ligados no mesmo cromossomo. Paulada, que papo é esse, bicho? genes que estão ligados no mesmo cromossomo? Pois é. Se você lembrar comigo, a segregação independente que era a segunda lei, os pares de genes estavam em cromossomos homólogos distintos. Por isso, tinha segregação independente. Aqui não. Olha comigo. Isso aqui faz menção ao cromossomo, este também, tá? Com os pares. Percebam que o gene A, está ligado no mesmo cromossomo ao gene B. Bicho, isso é ligação fatorial. Claro que eu não quero enfatizar isso, mas existe até uma unidade para poder, consequentemente, medir esta distância, chamada de morganídeo, tá? Ou unidades de recombinações, como vocês queiram. Galera, o que eu quero mostrar aqui para você? Se os genes... Agora existe dominância e recessividade, tá? Se os genes dominantes estiverem ligados no mesmo cromossomo e os recessivos ligados no mesmo cromossomo, você diz que este linkage tem posição cis. Dominantes, recessivos. Agora, se você observar dominante, recessivo ligado, recessivo, dominante, o que nós estamos observando? Esta é a posição trans. Ó, posição trans. Ah, paulada, show de bola, bicho, entendi. Agora, moçada, o que nós temos que entender? O linkage, ele vai permitir para a gente avaliar porcentagens de gametas dentro de um número de células que sofrem meiose que serão denominadas como recombinantes, ou seja, que vão ser recombinadas por crossing over ou crossover, como você queira, durante o processo de meiose. Só que é o seguinte, antes de nós entendermos uma possível questão de linkage, eu gostaria de colocar para você o seguinte, moçada, olha para mim. Eu vou te mostrar um processo de meiose sem crossing over, e depois um processo de meiose com crossing over para te mostrar a formação dos gametas. Aproveito já para falar de meiose, vai cair meiose na sua prova, bicho, olha lá, então vem comigo. Galerinha, dá um zóio. Ligação fatorial completa é aquela, completa pelo fato de não ter crossover, não vai ter quebra, não vai ter troca de segmento entre os homólogos, tá? Olha lá comigo, ó, facilmente para você observar. Estou partindo eu de uma célula 2N, né, como vocês podem observar, 2N igual a 2, galera, A e B estão ligados no mesmo cromossomo, A e B no mesmo, então é uma célula cis, né? Sem crossover, nós separamos os homólogos, A e B foi para uma célula, A e B foi para outra, depois meiose 2, separação das cromátides irmãs, eu tenho uma, um gameta A e B, outra A e B, um A e B, outro A e B, ou seja, sem crossover, 50% de cada um desses gametas. Beleza? Fácil, né moçada? Agora vamos para o outro conteúdo, olha aqui. Agora a ligação fatorial ela é incompleta, por quê? Vai ter quebra, vai ter crossover, vai ter troca, deu uma gagueja, vai ter troca, né, entre os segmentos, entre os homólogos, portanto, vem comigo. Olha lá, mesma coisa moçada, uma célula cis, A e B ligados, A e B ligados, só que aqui eu já estou mostrando o crossover, na meiose 1, olha o que aconteceu, separamos os cromossomos homólogos, só que agora ficou A, Zão, Bzinho, desculpe, ficou A, Zão, Bzão, A, Zão, Bzinho. Opa, esse Bzinho não estava aqui? Pois é, e a célula de lá? Azinho, Bzão, então você percebeu que o Bzinho e o Bzão eles foram trocados, né? A partir daí, quando nós promovemos a meiose 2, o que que você tem? Uma célula, Azão, Bzão, uma célula, Azinho, Bzinho, uma, Azão, Bzinho, e uma outra, Azinho, Bzão. Eu aumentei estas duas possibilidades, então esses dois gametas que não existiam na célula original são chamados de recombinantes. É, bicho, e ó, qual a proporção esperada? 25% de chance para cada um deles. Lembrou? Meiose sem crossover e com crossover? Agora eu vou te dar uma questãozinha possível de aparecer na sua prova. Vamos lá? Galerinha, vem comigo. Suponhamos que nós temos aqui uma célula em posição cis, isso é sempre muito importante que vocês guardem. Imaginemos que nós estamos em um laboratório que existem 100 células que serão Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, portanto cis. Ó, isso aqui é uma representação de linkage. Estou dizendo que esses dois genes estão ligados, perfeito? Olha lá, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Moçada, vamos considerar que 12% destas 100 células sofreram crossover. Beleza? Vamos fazer uma análise? Qual é a porcentagem final de gametas após o processo de divisão destas células, de todas estas 100 células? Vamos primeiro avaliar o seguinte? Sem crossover, como que seria? Olha lá, galerinha, gameta Azão, Bzão, 44%, peraí, Paulada, por que 44? Não era 50%? Pois é. Sem células, 12% sofreram cross. Então agora nós não temos mais 100 células que estão realizando meioses sem crossover, e sim 88. Ah, então é 50% de 88. Isso. Azão, Bzão, 44%. Azinho, Bzinho, 44%. Ou seja, sem crossover são esses dois gametas nestas porcentagens dentro do que nós expusemos a vocês. Agora, com crossover, moçada, olha lá comigo, nós encontraremos o seguinte, primeiro, Azão, Bzão, 3%, mas por que 3? Não são somente 12%? Serão formados quatro gametas, cada um deles com 25% de chance, então 12 dividido por 4, geralmente, dá 3. Olha lá, 3% de Azão, Bzinho, 3% de Azinho, Bzão e 3% de Azinho, Bzão. Galera, qual é a soma total de gametas que nós teremos a partir destas 100 células? Fácil, olha lá que paulado, ó. 47%, por que 47? 3 mais 44, serão Azão, Bzão. Beleza? Vamos lá pro fim. 47% serão Azinho, Bzinho. 3 mais 44. E nós teremos 3%, Azão, Bzinho, 3%, Azinho, Bzão. Paulada, qual é a taxa de permuta que tem nesta célula? Galera, nós identificaremos o número de gametas recombinantes, a porcentagem de gametas recombinantes, totalizando 6%. Show de bola? Ó, possível que caia essa questão pro 100, bicho. Fique esperto quanto a esta situação. Eita, Lincolnge, você vai aparecer, tenho certeza. Vamos prosseguir, moçada? Ficou claro isso pra todos nós? Legalzinho, bicho. Então vamos lá. Galera, nós vamos entrar agora num assunto, cara, que ele é extremamente importante pra todos nós e mais uma vez tem uma chance gigantesca de aparecer pra você nas suas provas. Chamamos de conquista do ambiente terrestre, especificamente pensando acordados, vertebrados, né? E pra isso, galera, olha o que o Paulada trouxe. Eu trouxe um cladograma bonito que mostra pra você desde o surgimento dos cordados, portanto portadores de notocorda, então olha que legal, todo cordado tem que ter notocorda, pelo menos na fase embrionária, fendas faringianas, tubo nervoso dorsal, beleza? Isso é regra, todo cordado. Bom, galera, nós temos aqueles chamados de protocordados, acídia e anfioxo, não quero perder tempo com isso. Nós temos posteriormente os ciclóstomos, que é o primeiro grupo de vertebrados, feiticeira e lampreia, e aí nós entramos, obviamente, nos peixes. Peixe cartilaginoso, condrict, que é o maravilhoso tutubarão, peixe ósseo, né? Ou osteícte, e aí, moçada, nós entraremos nos tetrápodas. Quem são os tetrápodas? São aqueles que apresentam quatro membros locomotores. Ah, paulada, então a partir desse momento nós começamos a observar pernas. É, galerinha, eu coloquei algumas características pra que se você posteriormente quiser avaliar ou talvez até memorizar, tá aí bonitinho pra você ver. Mas a minha ênfase vai ser aqui, ó, de anfíbio pra réptil. Ó, de anfíbio pra réptil, qual foi o grande ou quais foram os grandes fatores que permitiram com que estes répteis pudessem ter um sucesso maravilhoso nesse ambiente terrestre? Mas calma aí. Galera, a partir do momento que você teve o surgimento de amnium, nós começamos a identificar o primeiro grupo de répteis. Répteis primitivos que nós encontramos lá do passado que deram origem a tudo que nós conhecemos hoje como os répteis atuais, aves e mamíferos. Tudo bem? Então a minha ideia é, em uma dica anterior, se não me engano foi da própria famema ou em algum momento, eu já discuti alguns aspectos relacionados à adaptação de voo. É, pena, a quilha, né, pra melhor quantidade de músculos peitorais, vários detalhes importantes. Osso pneumático, sacos aéreos, isso pras aves. Mas agora, o detalhe é o seguinte, galera, o que que os répteis tiveram pra apresentar este sucesso evolutivo no ambiente terrestre? Bicho, vou até largar meu controlezinha agora aqui porque o negócio vai ficar legal. Alguns aspectos importantes, membros locomotores, musculosos, com estrutura óssea adequada pra isso. Então isso foi um processo, uma das características selecionadas. Outro detalhe importante, uma pele impermeável, queratinizada, grossa, que não permite mais perda, vapor d'água, evaporação, desidratação do animal. Não mais, moçada. Além disso, um pulmão altamente eficiente pra troca gasosa. Não tem mais como trocar pela pele como era em anfíbio. Não dá mais. Show? E além disso, lógico, presença de ovo cleidóico, ou seja, ovo com casca calcária que apresenta dentro deste ovo todas as estruturas anexas embrionárias necessárias pra que haja o desenvolvimento daquele ser. Se ligou? Então, várias adaptações de répteis importantes para esta conquista plena, definitiva, do ambiente terrestre. E uma última, moçada, órgão copulatório de fato pra ter fecundação interna. Olha cada coisa boa. Nós varremos, basicamente, alguns aspectos interessantes. Legalzinho? Só pra finalizar. E mamífero, hein, moçada? Será que mamífero tem alguma característica que seja peculiar, exclusiva? Opa! Presença de pelos, hemácias anucleadas, olha quanta coisa, glândulas mamárias, placenta. É, bicho, são todos detalhes que estejam vinculados a esses fatores evolutivos. Se ligou? Ó, fiquem atentos. Réptil, hein? Grande chance de estar na prova ou em alguma prova de vocês. Espero que esteja aí na Downy Cup. Belezinha, moçada? Eita, que beleza! Vamos prosseguir. Galerinha, é, moçada, olha que coisa linda. Vamos falar um pouquinho de fisiologia humana? É o seguinte, sistema nervoso periférico. O que é um sistema nervoso periférico? Primeiro, o sistema nervoso humano, ele vai ser dividido em um sistema nervoso central, que é o seu encéfalo e a sua região medular, beleza? E o sistema nervoso periférico, que corresponde ao quê, moçada? Aos nervos, sejam eles sensitivos ou motores, e possíveis gânglios nervosos, que são as regiões onde os corpos celulares promovem as tais sinapses, conexões entre eles. Tranquilão? Ótimo! O que que eu quero falar pra você? Por que somático? Somático, porque tá associado especificamente a permitir contração de musculatura estriada esquelética, que faz parte do movimento do teu corpo, do teu corpo de forma geral, beleza? Galerinha, quem nunca viu essa figurinha aqui? É, bicho! Clássica! Reflexo medular. Primeira pergunta que eu quero fazer pra você. Você sabe a diferença de atorreflexo e arcoreflexo? Paulada, atorreflexo, arcoreflexo é a mesma coisa, né não? Eu disse, né não é não. Não é. Ato reflexo é a ação. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está na sua casa, relaxando, distraído, quando repentinamente aquele seu camarada, ou geralmente o seu irmão mais velho, ele vem com um alfinetezinho e dá uma furadinha em você, ou com o garfo, alguma coisa. Qual é a sua reação? Imediatamente, você tira o braço. Isso é o atorreflexo, é a ação. que você exerceu em função de estar sendo estimulado dessa forma. Agora, o que é o arco? É o caminho percorrido pelo impulso nervoso desde o momento do estímulo até a sua ação. Ah, então vem copaulada, moçada. Coloquei dois exemplos para vocês. O que nós chamamos daquele estímulo patelar, lembra do teste patelar? Com certeza, né? Moçada, por que se utiliza mais intensamente o teste patelar ao invés de outros? Por quê? Existem somente dois nervos ou neurônios que estão associados a esta região. Existe um neurônio sensitivo ou aferente. Lá na medula não existe associativo medular. É direto o motor chamado de eferente. Então, por isso que o patelar é mais facilmente testado. Tem um menor número de sinapses de neurônios que esse impulso precisa percorrer. Então é mais rápido. Fechou? Mais eficiente? Então guarde. O patelar ele tem neurônio sensitivo então estimulou neurônio sensitivo ou aferente levou pra medula tem como resposta o motor que vai até a musculatura estriada esquelética e faz com que você possa promover o movimento da sua perna. Beleza? Ótimo. Do seu membro inferior. Agora, moçada, eu coloquei um outro exemplo pra você que não é o patelar. Por exemplo, você furando a ponta do dedo com o alfinete ou queimando na frigideira quando você vai fritar o ovo o zoiudão lá gostoso? Olha a diferença. Você tem o neurônio sensitivo aferente lá na medula você tem um outro neurôniozinho chamado de neurônio associativo medular, moçada. Ah, paulada que da hora. E aí sim o neurônio motor ou que nós definimos como o eferente e aí obviamente a ação do órgão efetuador. Se ligou a diferença? Mas ó guarde esse caminho, hein? Por favor. o arco reflexo estímulo neurônio sensitivo associativo medular motor. Se for o patelar sensitivo motor ponto final. Belezeira? Moçada ó filezão, hein? Filezão pra sua prova. Vamos nessa? eita que beleza. Quem disse que não ia cair queimada, né moçada? Haha, vai cair queimada, lógico que vai. Isso não é um problema de 2020 de 2021 é um problema de sempre que nós tivemos em alguns biomas e ecossistemas importantes. Galera as queimadas portanto nós podemos ter queimadas criminosas nós podemos ter queimadas que ocorrem de forma geral em alguns biomas como por exemplo o cerrado no cerrado é até importante que tenha queimada você agiliza a devolução de nutrientes pro solo porém em regiões úmidas por exemplo como o Pantanal regiões úmidas por exemplo como floresta amazônica a queimada é uma devastação do ecossistema por quê? Porque moçada várias consequências nós vamos listar vamos lá galera então o lance inicial é o seguinte quais são essas consequências importantes do processo de queimada a primeira que eu quero que você entenda é a queimada diferentemente da simplesmente extração de vegetação a queimada ela promove completamente a morte tanto de plantas quanto de animais de forma geral então você já tem uma queda de biodiversidade gigantesca associada aí beleza? Além disso moçada o fluxo genético o que é fluxo genético? lembra o que é fluxo genético? migração ah o fluxo gênico genético isso o fato de você ter a queimada você estimula mais os organismos a migrarem para outras regiões ah paulada e esses animais que estão entrando em outras regiões podem manifestar o que? espécies exóticas que se elas se tornarem invasoras ah meus amigos o problema pode se tornar sério para o ecossistema agora além disso bicho isso aqui é importante hein moçada o fato de você promover uma devastação gigantesca da área e por exemplo imagine que o fogo não conseguiu chegar lá no meio daquele morrozinho lá no pico dele então lá sobraram seres que não foram atingidos pelo fogo a pergunta é esses organismos que sobraram eles sobraram porque são mais competentes porque tem melhores características de proteção contra o fogo não porque deu sorte do fogo não chegar lá como é que a gente chama esse esse mecanismo de permitir sobrevivência de organismos sem que seja por seleção natural deriva genética e aquilo que sobrou pode fundar uma nova população chamamos de efeito fundador bicho legal evolução com ecologia olha lá galera morte de decompositores então o fogo causa morte de decompositores isso dificulta muito um processo importante que seria o que? os processos de sucessão ecológica depois que aquela região foi abandonada depois do fogo galera a quantidade de micro-organismos ali é muito pequena a quantidade de umidade presente no solo e no próprio ar é muito baixa isso dificulta o processo de sucessão ecológica ah que lindo o que é sucessão ecológica? são as mudanças gradativas que vão ocorrendo nas comunidades ao longo do tempo abandonou quando volta a crescer nós estamos falando de uma sucessão secundária então todos esses fatores especificamente os dois últimos dificultam muito a recolonização desta região show? lembrou queimada coisa linda então vamos lá moçada galerinha o que mais nós podemos observar? estão dificultando sucessão ecológica como o Paulado já havia citado tranquilão? para que nós possamos quase finalizar essa história moçada eu queria falar um pouquinho agora sobre parasitologia é moçada eu vou propor para vocês agora quatro conceitos importantes que a chance é gigantesca de cair devido o contexto em que nós estamos vivendo dentre eles nós temos o surto é o surto de uma doença epidemia de uma determinada doença pandemia já ouviu falar em pandemia ou não? é bicho e além disso endemismo ou endemia vamos por partes Paulado o que é um surto? então imaginemos vou utilizar minha cidade de coração São Carlos é lógico como padrão para que nós possamos entender essa história então imaginemos que na cidade de São Carlos nós não temos casos de cólera há mais de 15 anos ou então vamos supor que nós nunca tivemos casos de cólera em São Carlos a partir do momento que começa a manifestar alguns casos na cidade de São Carlos neste contexto de ou um bom tempo que não tem cólera ou nunca teve galera esta manifestação inicial denominamos como sendo um surto então manifestação da doença em um local onde não existia há muito tempo ou nunca foi manifestada isso é um surto Paulado o que é uma epidemia moçada epidemia corresponde ao seguinte se esse número de casos começar a se desenvolver amplamente e começar a ter manifestações em outras regiões próximas desse local onde nós tivemos um surto nós estamos começando a falar de uma epidemia está se espalhando ou seja começou a ter casos de cólera em Rio Claro Araraquara Ibaté Ribeirão Preto Piracicaba Limeira cidades que estão dentro de um raio possível para que nós possamos pensar em casos de transmissão ou no caso possibilidades de doença se ligou que é uma epidemia agora moçadinho o que é uma pandemia pandemia bicho é quando esta doença começa a ter manifestações em continentes diferentes que é o caso da AIDS que é o caso da Covid-19 que é o caso de outras várias doenças que nós temos por aí perfeito e por fim ao lado o que é uma endemia é aquele tipo de doença que ela ocorre num determinado local há um longo período pelo menos 10 anos e que todo ano espera-se que tenha um número X de casos isso é uma doença endêmica um detalhe uma endemia pode se manifestar numa epidemia lógico desde que esse número supere aquilo que era esperado legalzinho surto epidemia pandemia endemia fica ligado se liga na bio vai cair algo nesse sentido para vocês e lógico não poderia deixar de citar duas doencinhas que eu gostaria que você lembrasse comigo chance grande de aparecer para vocês a primeira moçada é a nossa conhecidíssima tuberculose o bacilo de Koch por que que eu coloquei essa doença primeiro doença bacteriana né Mycobacterium tuberculosis galera essa bactéria ela tem como principais características sintomáticas problemas que envolvem o sistema respiratório infecções pulmonares lesões pulmonares enfim e por que escolher esta tal bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis por que moçada olha lá ela tem exatamente as mesmas vias de contaminação da covid-19 o cara vai espirrar tossir permitir com que gotículas de salivas contaminadas neste caso com bactérias estejam presentes no ar você ao inalar ou entrar em contato com isso existe portanto chance de você manifestar a doença se ligou ó mesmas basicamente vias de contaminação relacionadas a covid-19 evitar aglomerações toda essa história né moçadinha e não poderia deixar de citar pra vocês a tão conhecida febre amarela pertencente ao gênero de vírus que nós denominamos como flavivírus moçadinha o que é interessante que você guarde aqui comigo olha lá a transmissão da febre amarela ela ocorre através da picada de fêmeas de alguns tipos de espécies de mosquitos o Aedes aegypti na região urbana o Sábites e o Hemagogos são dois outros mosquitos que são mais silvestres galera importante doença existem vírus flavivírus que inicialmente estão manifestados em animais e que foram consequentemente transmitidos a seres humanos é moçada lembra daquela história da febre amarela ah, e uma galera matando os macacos que estavam contaminados pois é, bicho na verdade não tem que matar o macaco pelo amor vamos inibir a proliferação dos mosquitos transmissores lembre-se Aedes aegypti urbano Sábites e Hemagogos são dois outros exemplos só que esses são silvestres galerinha fiquem atentos a este fator chance grande de cair na sua prova pra que nós possamos agora sim finalizar essa história de uma vez por todas eu gostaria de citar pra você a tão maravilhosa histologia vegetal moçada a Unicamp gosta de questões de histologia vegetal especificamente quero mostrar pra você um corte transversal do caule de uma dicotiledônea né tudo bem dicotiledônea é um grupo específico de angiospermas moçadinha peguei um pedaço deste caule cortei transversalmente ampliei pra você um setor circular manja setor circular tá aí um pedacinho da pizza pra você ver né galera o que é importante você ressaltar comigo bicho veja só existem tecidos que você precisa identificar com grande clareza dentre eles vamos lá de fora pra dentro super super felogênio feloderma peraí paulada estes três primeiros tecidos nós podemos classificá-los como um único nome pode você pode chamar de periderme super felogênio feloderma periderme depois nós temos floema temos o câmbio vascular e o chilema e aí na região central medula o tecido parainquimático medular moçada o que eu quero destacar com vocês primeiro o super é um tecido morto de revestimento é a rolha a cortiça que você conhece fechou agora felogênio e câmbio vascular são dois tipos de tecidos meristemáticos secundários opa peraí o que significa um tecido meristemático secundário guardou esta sequência guarde estes tecidos hein chilema floema câmbio feloderma felogênio super na sequência é importante galerinha dá um zóio comigo vamos finalizar essa história todo tecido meristemático secundário ele é capaz de sofrer desdiferenciação paulada que nome que palavrão é esse desdiferenciar moçada significa o que olha lá readquirir então imagine que um tecido um determinado parênquima ele readquire capacidade de sofrer divisão mitótica e diferenciações de células ah paulada por esse motivo é que nós consideramos aqueles tecidos como meristemas secundários e isso eles se proliferam e promovem o crescimento em espessura do caule ah que delícia moçada e aqui eu acho que nós teremos uma questãozinha importante da Unicamp galera se nós pegarmos portanto um caule um tronco eu cortei transversalmente seria interessante que este vegetal fosse de uma região temperada onde as estações do ano são teoricamente mais bem definidas um período do ano praticamente seis meses muito chuvoso e um período do ano praticamente bastante seco ou mais seco né você pode perceber moçada que devido aquele câmbio vascular que eu te mostrei anteriormente ele é capaz a todo momento de desdiferenciar portanto ele produz constantemente novos vasos chilemáticos só que esses vasos eles podem ser produzidos em dois momentos no momento de chuva num período do ano e num momento mais seco conclusão da nossa história se nós avaliarmos cada uma dessas estrias que vocês estão observando vou pegar duas delas moçada uma mais fininha que está mostradinha aqui mais escuro para você e uma mais larga que está entre as linhas escuras tá se você observar esta linha mais mais fina mais realçada mais escura nós chamamos isso aqui de anel estival o que é um anel estival? são os chilemas que foram produzidos num momento do ano em que tinha pouca chuva ou seja pouca água para transportar portanto percebam que os vasos chilemáticos as células são mais grossas né você percebe que a parede são mais grossas a quantidade de chilema é menor porque não tinha tanta água para conduzir agora os anéis que nós chamamos de primaveris que são aqueles que se manifestam em momentos de chuva do ano observe moçada que o diâmetro interno ele é muito maior porque está conduzindo mais água então quer dizer que se eu somar um anel estival mais um primaveril eu tenho aproximadamente um ano de existência dessa planta pois é moçada graças a isso se você contabilizar essas estrias estival primaveril estival primaveril a cada par corresponde mais ou menos um ano de vida dessa planta se você souber o número de estrias de anéis no caso estival ou primaveril você consegue definir mais ou menos o tempo de existência deste vegetal show moçada finalizamos portanto essa história então quero aproveitar nesses minutos finais primeiro agradecer a sua presença desejar a você uma ótima prova da Unicamp galera concentra prepare-se emocionalmente fisicamente sem extrapolias que possam consequentemente descontrolar o seu emocional se é que você me entende e aqui paulada só tem algo a dizer que vocês todos queridos e queridas que estão aí me ouvindo que vocês façam a melhor prova da vida de vocês moçadinha uma boa prova dia 6 dia 7 e eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês e que de novo como nós fizemos na famema que nós acertemos alguns temas ó um beijo no seu coração mais uma vez obrigado pela sua presença até a próxima se liga na bio valeu galera até a próxima e até a próxima